Gente, eu vim começar aqui com vocês com a mercadoria infantil de bebê muito boa, muito vendável, que são esses conjuntinhos a partir de R$ 5,00. A marca, que é a Tati Baby, ela vai ter a linha de R$ 5,00 e a linha Premium, que é a linha de R$ 6,50. Vê só, ela trabalha com a Nene Baby, que é uma marca bem conhecida. E ela vai ter vários modelinhos, mercadoria 100% algodão, tipo esse modelinho aqui fica R$ 5,00. Mas, macacãozinho, aí vai ter pezinho aberto, pezinho fechado, eles são bordados, uma mercadoria muito vendável. Já essa linha Premium aqui, ela fica no valor de atacado de R$ 6,50. Pra você que quer comprar em quantidade, você fala com ela, e tem essa linha de macacãozinho, que vira o pezinho. Quem trabalha com infantil conhece que essa linha de macacão vende bastante, ó, o tecido. É 100% algodão, muito boa a mercadoria, e tem várias cores. Os bores também, essa linha Premium, fica R$ 6,50. Ó, bora e manguinha longa, bora e manguinha curta, com listrinha. Tem masculino, feminino, bora e manguinha longa, com listrinha. E eu vou mostrar aqui pra vocês, um bora que tem, quer dizer, um pagãozinho que vem bora, casaquinho e calça. É três pecinhas separadas. Esse modelinho fica de R$ 8,00. Certo? Ó, esse aqui também, R$ 8,00, que é da linha Premium. E esses outros modelinhos aqui, fica de R$ 5,00, que é a linha básica. Que o pessoal conhece. Porém, a Nini Baby, ela tem um diferencial. Que ela é uma mercadoria de ótima qualidade, ó. Aí vai ter macacão, curto. Vai ter ele assim também, ó. Bore com frases. Uma mercadoria de alta qualidade. Gente, eu achei aqui umas bolsinhas, no valor de atacado, de R$ 5,00. Vê que fofinha. Elas são térmicas. A moça aqui vende da R$ 28,00, né? Essa que ela tá na mão, fica de R$ 28,00. Lembrando que essas maiores são de kit de duas peças. Esse modelo ficou R$ 25,00. Os porta-mão madeira, fica de R$ 10,00. Ó. Tem vários modelos. Ela ficou localizada aqui, ó. Perto do portão lateral da Fundac. Você encontra ela descendo na rua Miguel de Sena. Ó. Essas bolsinhas aqui ficam no valor de R$ 5,00. Muito arrumadinha. E ela tem variedade. Eu vou mostrar aqui o contato pra você que quiser. Tá em contato com o fabricante. R$ 5,00. Essas pequenininhas. E as maiores que vem kit de duas. Vem outra bolsa aqui dentro e é térmica. Fica de R$ 25,00 e a maior de R$ 28,00. Vou mostrar aqui o contato pra vocês. Isso aqui é o endereço e o contato da fabricante. Muito boa a mercadoria dela. Ela que fabrica. Ela fica aqui na lateral. Tanto do portão da Fundac. Como aqui também na galeria. Isso aqui em cima é uma galeria. Pessoal, agora eu tô aqui na LJL. Ele vai ter esses conjuntinhos infantis aqui de R$ 6,00 no atacado. Como eu falei pra vocês, o vídeo hoje é só de mercadorias variadas pra lojinhas de preço único de R$ 10,00, R$ 12,00 e R$ 20,00. Que bacana esses conjuntinhos aqui. Ele fica localizado aqui na quadra B, na rua 18. Você encontra a mercadoria aqui direto do fabricante. Fica de R$ 6,00 e vai ter variados tamanhos. Até o R$ 8,00. Ele também tem de personagem. Mercadoria muito boa. Um preço bacana. Pra você que quer revender, entra em contato com o fabricante. Vou mostrar aqui o cartãozinho. O contato pra vocês. Se quiserem fazer compras, ele fica localizado aqui na Feira da Fundar, aqui em Caruaru. Na quadra B, rua 18. No finalzinho da rua, gente. Ele tem variedade. Ele é fabricante. Mercadoria muito boa. Cartãozinho do fabricante. LJL. Muito boa a mercadoria dele. Tamanhos vai do 2 até o 8 anos. Bacana, viu? Gente, agora eu tô aqui numa loja de moda masculina, aqui no setor Fundar, aqui na quadra B, em frente à rua 13, ó. Vai ter essas blusas aqui, gola-caleca, no valor de R$ 10,00. Mercadoria bacana que você encontra aqui, ó. O acabamento da peça é muito boa. A malha muito boa também, R$ 10,00. Acredito que seja PMG. Tanto tem masculina, como tem feminina, ó. Ó, eles têm as polos muito arrumadas, de R$ 15,00. Ó, infantil também. Ó, que polo bonita. R$ 15,00 tá ali o preço. Eu vou mostrar o cartãozinho pra vocês. É gatinha também, R$ 10,00. Você pode tá entrando em contato com o fabricante, ó. Ficar aqui no setor Fundar, aqui. Os polos, R$ 15,00. PMG, gente. Muito arrumada a mercadoria, a loja. Muito bacana a mercadoria deles. Vou tá mostrando o cartãozinho pra você que quer entrar em contato. Com a marca. Aqui tá o contato, pra quem quiser. Camisaria masculina. Aí pra vocês. Gostei bastante dessa mercadoria aqui. Agora eu vim aqui na Luanita. Luanita Kids. Ó. Eles vão ter essas blusinhas de R$ 8,00 no atacado. A malha, gente. E a mesma malha da Malve. Muito boa a mercadoria dele. É um pote, 100% algodão. A Luanita, ela fica localizada aqui na Feira da Fundar, aqui em Caruaru, na quadra de Rua 30. Vê que bacana, as blusinhas da Luanita. Fica de R$ 8,00 atacado. Ele vai ter do 2 até o 8 anos. Ele tem variedades, viu? Vou filmar aqui na frente pra vocês. Ó as regatinhas. Que fofinho. Você que quiser entrar em contato pra comprar no atacado, fica de R$ 8,00. Ele também tem leg. As legs ficam no valor de R$ 6,00. Também, do 2 até o 8 anos. Mercadoria bacana, que você pode adquirir na área direto do fabricante. Vou mostrar o cartãozinho pra vocês. Pra quem quiser entrar em contato, pegar o endereço também. Luanita Confecções. Localizada aqui na Feira de Caruaru, quadra de Rua 30. Agora eu vim aqui na Sheila. É uma loja que é especialista em fabricação de t-shirts com profissões. Que é o que eles mais vendem aqui, ó. Profissões, signos também. E elas têm essas t-shirts aqui num valor de atacado de R$ 10,00, gente. Aí são tamanhos P, M, G e GG. Aquela que tá lá no manequim. Você que tem interesse, como eu falei pra vocês, o vídeo é de mercadorias variadas. Pra você que tem lojinhas de preço único, tá querendo abrir sua lojinha aí de preço único. Tudo mercadoria direto do fabricante aqui da Feira de Caruaru. Você pode tá entrando em contato aqui com o pessoal da loja. Pra tá comprando no atacado. O contato aí da Sheila e o Instagram.